Lei da semeadura. Você já ouviu falar sobre a lei da semeadura? A lei da semeadura é a seguinte, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta bons sentimentos, bons pensamentos, certamente os frutos dessa semente serão bons também. Se a gente planta na natureza uma orquídea, uma semente de orquídea, vai nascer uma linda orquídea. Se a gente planta uma semente de palmeira, vai nascer uma árvore de palmeira, não vai nascer orquídea. Então os frutos, eles são de acordo com as sementes que a gente semeia. Os resultados são de acordo com os sentimentos que eu tenho, com as ações, atitudes que eu tenho, com os pensamentos que eu tenho. Então, para refletir aqui nesse vídeo, como que tem sido o seu doar, o seu semear, os seus relacionamentos, como que tem sido da sua parte para com o outro? A semeadura, quando a gente semeia o bem, é uma coisa opcional da nossa parte. Tem uns que são pessoas extremamente neutras e não gostam de semear nada. Ok, cada um sabe de si. Mas, a partir do momento que você começa a semear na tua família, nos teus projetos, nos teus sonhos, nos teus relacionamentos, na tua vida espiritual, na tua mente, nas tuas emoções, a colheita, ela é obrigatória. E acontece naturalmente. Mas, assim como na lavoura, não são todas as sementes que dão frutos. Assim também é na nossa vida. A gente não sabe exatamente qual semente que vai dar fruto e qual vai dar mais fruto ainda. Então, a reflexão aqui desse vídeo hoje é semeie de manhã, à tarde e à noite. A semeadura, ela é uma decisão. E uma decisão consciente. Porque os frutos, eles virão. Sabe, tem gente que fica sentado esperando. Esperando as coisas acontecerem. Esperando a resposta de alguém que nunca chega. Aquela promessa que, eu não sei se é uma ilusão ou se é um sonho, mas seja mais proativo. Comece a semear mais as tuas sementes nos teus relacionamentos, no teu trabalho. Dedique-se de maneira inteligente. não se ocupando com coisas que não dão resultados, mas seja inteligente ao ponto de analisar o que mais te dá resultado e faça mais daquilo que dá certo, daquilo que faz bem pra você. Então, reflita sobre isso. A lei da semeadura, ela existe. Então, se você parou de semear alguma coisa, volte hoje. Porque daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui dez anos, essa semente, ela vai produzir frutos. Mas se você não semear hoje, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui dez anos, não terão frutos. quais são os frutos, os resultados e os sonhos que você deseja pra tua vida daqui seis meses, daqui um ano, daqui cinco anos, daqui vinte anos. Já pegue essas sementes e plante elas agora. Plante, escrevendo, esses sonhos, colocando as ações pra você viver. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver que isso vai se tornar real. E você vai construir essa realidade pra tua vida. Se esse vídeo e essa mensagem fez sentido pra você, escreva aqui nos comentários, dê um like, compartilhe com alguém. Vamos semear o bem. Vamos abençoar as pessoas. Vamos fazer com um bom sentimento e um bom pensamento. com gratidão, com amor, com alegria, com paz. E eu tenho certeza que os frutos virão. Não tenha pressa de colher. A colheita vai chegar. E o resultado vai ser incrível. Semeie boas sementes. Os frutos virão. Deus te abençoe grandemente. Saúde, prosperidade sempre. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.